Música Lisiane, estamos aqui em uma rua de Aceguá para afirmar ao nosso eleitor que no nosso governo nós iniciaremos sem dúvida a pavimentação asfáltica da sede do município. E outra demanda importante de mundo também para nós é logo depois da conclusão das obras de saneamento nós trabalharmos a questão da denagem pluvial também a recuperação dos passeios públicos da nossa cidade esse projeto nós iremos desenvolver em conjunto com os moradores é importante também deixar a nossa cidade mais bonita e também ficar adequada aos deficientes físicos e visuais da nossa cidade. Com compromisso, trabalho e fé, unindo o campo e a cidade. Música Música